Rodrigo Pacheco citou várias propostas para o fortalecimento da segurança pública, que segundo ele já estão prontas para tramitar no Senado. Entre elas, a que permite decretar a prisão preventiva em caso de reincidência na criminalidade. A habitualidade criminosa, a reiteração criminosa daquele que está em uma audiência de custódia em uma semana, depois de uma outra semana está em audiência de custódia, e em cada uma dessas audiências de custódia não há requisitos para prisão preventiva, então ele acaba sendo solto. Então que essa habitualidade criminosa, essa soma constante de crimes de frequência a essas audiências de custódia possam ser já como requisito de prisão preventiva a custódia dessa pessoa que está se identificando que ela não tem condição de conviver em sociedade, pelo menos naquele momento. Então esse é um projeto que me parece razoável, nós vamos tramitar na Comissão de Constituição de Justiça. A princípio o acordo que foi feito é o projeto de autoria do ministro e senador Flávio Dino, relatado pelo senador Sérgio Moro, de modo que se veja dois senadores de campos diferentes, de lados políticos diferentes, que se somaram numa proposta que eu considero importante para o sistema de justiça. O presidente do Senado citou também propostas que garantam a segurança dos policiais nas abordagens e o compartilhamento de informações entre as polícias. Rodrigo Pacheco defendeu ainda um programa habitacional exclusivo para os policiais. Acho que o governo precisava estruturar um programa habitacional para poder garantir financiamento de imóvel, de um primeiro e único imóvel, para os profissionais de segurança do Brasil, para que eles possam ter o imóvel próprio nos locais que eles escolherem e não estarem imprimidos pelas circunstâncias de ter que morar em locais. Às vezes eles investigam num determinado bairro, uma quadrilha, por exemplo, e tem que ter o direito de não morar ali, mas para isso eles precisam ter um incentivo para poder mudar. Então o governo podia pensar num programa habitacional para os policiais. Rodrigo Pacheco afirmou que já na próxima semana o Senado deve começar a discutir uma proposta para a reestruturação da dívida dos estados. A ideia do Ministério da Fazenda em relação ao fortalecimento do ensino profissionalizante, a condição de investimentos do ensino profissionalizante como condição para a redução de juros, acho uma ideia bastante interessante, que é uma ideia paralela ao que é o cerne do problema. A nossa proposta se mantém, é isso que nós vamos tramitar no Congresso Nacional, que é a questão do pagamento da dívida, aceitação de ativos, inclusive capital acionário, recebíveis, créditos de ações judiciais e a redução do índice de correção da dívida. Essa é a expectativa do governo do estado de Minas Gerais, essa é a expectativa do povo de Minas Gerais, e quero crer dos estados que hoje estão endividados. Então, nós vamos nessa linha de um programa que seja estruturante para o pagamento da dívida, sem prejuízo de ideias que venham a se somar em relação a isso, como foi essa ideia do Ministério da Fazenda relativamente à questão da educação e do ensino profissionalizante. Então, nós vamos na próxima semana buscar ter o equacionamento, e é um pedido que vou fazer ao governo federal, que não se leve o prazo de 60 dias. Se tem um prazo mais curto, de 10 dias talvez, para poder apresentar o projeto de lei no âmbito do Senado, para já tramitarmos essa discussão e esse equacionamento da dívida do estado de Minas e dos demais estados da federação. O presidente do Senado defendeu que os estados que usarem empresas estaduais no pagamento da dívida tenham algum benefício. Se o governo federal está disposto, como disse, já estar disposto a receber ativos, como o capital acionário de empresas, o controle acionário de empresas, recebíveis, créditos e ações judiciais que, porventura, o estado tenha como pagamento, esse pagamento inicial para o estado da federação endividado, como é o caso de Minas Gerais, deve redundar em algum tipo de benefício sobre o saldo devedor. Se é possível fazer isso para empresas endividadas em programas de regularização tributária, refis, transação tributária, é fundamental que se compreenda que para um ente federado tem que ter o mesmo tratamento.